Fala galera, hoje eu vou sair pelo mundo afora para me tornar um mestre pokémon Para minha jornada tem aqui os kits principais de sobrevivência Primeiro, smartphone, porque sem smartphone você não consegue jogar pokémon go Segundo, um poké-dog, porque né, você tem que sair com o bichinho pra passear Então já é uma boa desculpa assim, sabe, pra te levar a passear, mas na real eu quero capturar pokémon Terceiro, um banheiro pro poké-dog, porque nunca se sabe quando que seu intestino vai querer trabalhar, né E quarto, um carregador externo, porque essa porra consome a bateria inteira Poké-dog já tá aqui, bem, opa, já tem uns pokestops aqui Olha só gente, vários treinadores estão aqui presentes, capturando pokémons, tudo bem galera? Tudo bem Como é que vocês estão? Alguma boa captura? Não, nada, só coisa ruim Tô vendo que tá todo mundo usando aqui incenso, eu vim aqui Ah, é por isso que tá cheio de pokémons aqui, tá usando incenso nessa merda Exatamente, eu vim trazer meu poké-dog para tentar fazer umas capturas Boa tarde, vocês são treinadores? Encontramos, opa, calma aí, tem um subate aqui Pera aí, pera aí, vamos pegar esse De primeira, chupa Então gente, conte-me sobre suas capturas Tá mais ou menos, tem nada de interessante aqui não? Não, eu acabei de capturar um gatinho É mesmo? Temos mais uma treinadora com poké-dog aqui A gente tá capturando pokémon? Tô capturando um Weedle Tá capturando um Weedle, olha só Qual o nome desse poké-dog? É, Poké-Tome Poké-Tome Esse é o Poké-Gamer Ele não é inimigo, eles também são do mesmo time que a gente Eu não sei qual o seu time Ah, eu não sei Ainda não chegou no level 5 Eu tô no level 5 agora Ah, então você tem que escolher o time Valor Velho, é o melhor, acredito É porque eu sou desse time, eu tô falando pra todo mundo que é melhor Vocês acharam um Dratini? Que isso, mentira Ele capturou Ah, caô Cadê? Cadê? Mentira Aqui? Ali, tá lá ali A gente vê aqui mais cedo Gente, ele tem um Dragonite, olha isso Encontramos agora com uma horda de poké-dogs Olha isso aqui Olha você Que bonitinho Eita Veja só, tem um ginásio Com um Snorlax Mega Poderoso ali na frente Vamos lá Eita Isso tudo É a atmosfera da minha batalha Pokémon Tá Um já foi Vamos matar esse vapor Vamos Vamos matar esse vapor Escapa, escapa, escapa Puta merda Porra Idiote Não, acabou Porra Pô Pokedog Pokedog Não me auxiliou nessa Estou profundamente triste Decepcionado E acabado Galera, vocês não vão acreditar Olha só Eu estava extremamente triste Porque minha jornada foi muito ruim Mas ao chegar em casa Opa, apareceu um Pokémon aqui Mas ele é normal Mas ao chegar em casa O Poké-Toc Poké-Toc Me deu tanta sorte Poké-Toc Não acredito Tô tanta sorte Olha só Eu estava sem bateria Na hora Para botar câmera Olha o Pokémon Que eu consegui capturar É um Dragonite Ai, cacete Peraí, peraí É um Dragonite Com 1804 de CP Tudo bem que ele estava com menos Ele estava com 1600 de alguma coisa Antes de eu capturar ele Mas, cara, tu estava me comendo O Poké-Toc Mas aí Eu fui Já tinha uns Dratini Candy E eu deixei ele um pouquinho mais forte Caralho, não acredito Que eu consegui isso Minha jornada foi muito Foi muito boa, velho Foi muito boa Pena que eu não consegui capturar Isso na pô, velho Eu tinha desistido, velho Eu tinha chegado em casa E nada começou a tocar Como um Pokémon E pá, Dragonite Eu tremi Eu tremi Da próxima vez Quem vai comigo É o Poké-Toc Poké-Toc Olha pra cá Você ou você Vamos dar um Poké-Toc Aqui Caralho Vamos torcer Vamos torcer Cara, eu tô Tô muito ansioso E pra galerinha malandra Que está achando Que eu usei o fake GPS Porque eu tô no level 17 Vou fazer um vídeo Ensinando você A upar 16 níveis Em apenas um dia Exatamente Bom Eu vou ficando por aqui Galera Se inscreva no canal Deixe seu like Se você quiser ver mais vídeos Desse tipo Comenta aí embaixo Nos comentários Porque Tem pouco Caralho Bom Valeu galera Ficando por aqui Um abraço E até amanhã galera Valeu Tchau 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 Tchau